Jogos de computador são um excelente exemplo de como você pode explorar interfaces na construção de projetos mais complexos. Eu sou o André e este vídeo é parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo que estão relacionados tanto à área de programação orientada a objetos quanto à de componentes de software. E a palavra interfaces aqui não tem a ver com interface visual, mas com o conceito de interface que se explora na programação orientada a objetos. Eu estou pressupondo nesse vídeo que você está familiarizado com o conceito de interfaces. Não necessariamente precisa ser na linguagem Java. Eu venho fazendo um curso de programação orientada a objetos em Java. Hoje eu vou especificamente dar um exemplo em linguagem C, principalmente porque eu já tenho um jogo implementado em C e não tive a oportunidade ainda de adaptar ele para Java. Mas é só para a gente explorar o conceito. Então hoje, na verdade, a gente vai considerar essa questão da produção de interfaces de jogos independente de uma linguagem específica. Então, eu quero começar falando sobre jogos de tomada de decisão. Por quê? Porque o jogo que eu vou mostrar para vocês aqui, o exemplo, é um jogo de tomada de decisão. Então, jogos de tomada de decisão são antigos e eu também escolhi ele como exemplo aqui porque eles podem ser elaborados e você pode criar jogos de tomada de decisão sem precisar se preocupar com detalhes de interfaces muito sofisticadas. Então, para você entender como é que é a ideia, eu estou mostrando um jogo simples que foi criado lá na década de... No final da década de 70, você vê aí, em 1979, chamado Lemonade. Esse jogo rodava numa máquina chamada Apple, que é a empresa Apple, mas naquela época o computador a gente chamava de Apple, o Apple II. E a ideia básica é que você tinha que gerenciar uma banca de limonada. Isso é comum nos Estados Unidos, né? O cara fazia... preparava umas limonadas, fazia uma banquinha e vendia limonada para quem estivesse passando, né? E essa é uma forma, vamos chamar assim, interessante de introduzir, por exemplo, crianças no gerenciamento de um negócio. E aí, essa banca de limonada é interessante porque, por exemplo, você toma um conjunto de decisões, né? Quantos limões você vai usar para fazer limonada, quanto açúcar, água, não sei o quê, quer dizer... A dependência de quantos copos de limonada você decide fazer, na verdade, você vai ter o consumo de material, né? E é interessante porque isso é bem próximo à ideia de como se faz os jogos de empresa. Você tem que tomar uma decisão a priori, né? Porque você vai para a banca... você não vai fazer limonada na hora, você vai para a banca já com a limonada, não é? E aí, você define o preço e aí é depender do preço e também você tem uma variável que você não controla, que são as condições ambientais. Então, pode ser que chova, faça sol. Então, uma parte da coisa não é previsível. Uma parte é previsível porque, a depender do preço, né? Você vai conseguir vender mais, vender menos. Só que você tem que tomar cuidado com o preço porque se você for muito baixo, você pode ter prejuízo. Então, toda essa dinâmica, né? Depois, existe por trás, no fundo, modelo matemático, né? Você tem acesso ao código que vocês quiserem estudar um dia, onde você vê lá a relação entre as decisões que você toma, né? O preço que você coloca, quanto você gasta em cartazes. Então, aí, esse gráfico está mostrando dimensões do jogo. Você pode definir o preço da limonada, quantos cartazes, quanto dinheiro você quer gastar em cartazes e qual a demanda do copo de limonada. É claro que essa demanda aí, ela vai ser afetada também pelo... 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 Pelo clima, né? Então, é... Bom... Aí, esses jogos de administrar alguma coisa, eles têm se tornado recorrentemente populares, né? Cada vez mais, você vai ter jogos desse tipo, onde você tem alguma coisa que você quer administrar, né? Um outro jogo clássico que eu joguei por um tempo e eu me diverti bastante, era o Santa Parágua. A ideia do Santa Parágua é que você tem que administrar o feudo, né? Então, você tem ali, você está vendo os gráficos pobres daquela época. Eu estou falando aí da década de 80, né? E essa daí rodava numa máquina CP500, que era o TRS-80 norte-americano. A versão do TRS-80 norte-americano aqui no Brasil. E aí, você está vendo um desenho com a capacidade gráfica da época. Vocês estão vendo, então, que aqui ele mostra, né? Desse lado aqui, você está vendo que ele mostra o meu castelo. E ali do lado, daquele é coisa meio estranha, é uma fazendinha. E aí, você tem que tomar decisões. Ele mostra para você, uma das decisões importantes, é a parte dos grãos que você produz, né? Então, ele mostra assim, ó, você tem X grãos em reserva, é... Né? Nos seus silos, você tem uma demanda, é... Você tem o preço do grão, se você quiser comprar ou se você quiser vender. Preço da terra, porque você pode comprar mais terra, né? Quanto você tem de terra e assim por diante. E aí, quando você tem caixa, né? No seu dinheiro. E aí, você vai tomar decisões do tipo, dos grãos que eu tenho, né? Quanto disso eu vou conceder para a população, né? E isso vai decidir, definir um índice de felicidade da população, né? Que também, pode ser que se as pessoas começarem a deixar meu feudo, pode ser que eu não tenha mão de obra para plantar, né? Para colher. Depois, os ratos, vocês estão vendo lá em cima, eles podem comer uma parte dos meus grãos. E esse é um fator sócio também, né? E aí, eu vou tomando essas decisões e eu posso ir crescendo, meu feudo pode ir crescendo, eu posso ficando... Ou eu posso ir tendo problemas, né? E aí, depois dá para jogar em dois, e aí pode ter guerra entre os dois, enfim. Essas são outras coisas. Depois, você vai vendo que ele vai mostrando um quadro, né? Do resultado que você alcança à medida que você vai jogando. Tá certo? E aí, você tem, inclusive, para quem quiser, né? Uma versão online do Santa Parávia, né? Na verdade, eu nem entrei mais recentemente para ver se ele está funcionando ainda, né? Mas se tiver, vale a pena. É um jogo bacana. E é um exemplo de um jogo muito interessante que você faz com uma interface muito simples, né? Onde você coloca só texto e etc. Tá certo? Bom, dentro dessa ideia de jogo de tomar decisões, há muitos anos atrás, eu conheci um jogo chamado Space Trader. O Space Trader, ele rodava, na época, num computador chamado Palmin, né? Foi um dos primeiros computadores que depois viraram smartphones, mas foi um dos primeiros aparelhos que você tinha um dispositivo pessoal, com tela, com canetinha, que você podia fazer coisas. Aí você está vendo capturas de tela, né? E a ideia básica desse jogo, e eu estou trazendo ele aqui para vocês, é que você é um mercador e você viaja de um planeta para o outro e vai comprando e vendendo mercadorias, né? E aí o interessante nesse jogo, a coisa mais interessante é assim, ele é um jogo muito simples, né? Mas eu lembro que eu conheci esse jogo e eu estava fazendo uma viagem longa, né? Internacional e eu fiquei horas, horas jogando ele assim, por mais simples que ele seja. E a coisa básica é, você vai comprar coisas, vai vender coisas, né? E você tem que tentar ir na sua mente vendo o que é mais barato num planeta. Por exemplo, nesse exemplo aí você tem medicamentos, água, arma de fogo, não sei o que. Aí você vê, por exemplo, medicamentos nesse país é mais barato, por exemplo, né? Então eu vou vender, eu vou comprar nesse, eu vou para o outro e vendo no outro, e aí eu vou ter um lucro. E aí tem toda essa jogada aí, aí você tem despesa com a viagem, você pode ir progredindo a capacidade da sua nave espacial. E aí inspirado nisso, há muitos anos atrás, eu fiz com os meus alunos um jogo, né? Um projeto de um jogo chamado Mercante, que é esse que eu quero discutir nesse vídeo com vocês. E a ideia do Mercante é uma coisa bem inspirada nisso, só que tem uma interface bem mais simples, mas a ideia é a mesma. Qual é o princípio? O princípio é que você é um mercador interplanetário. Então você tem vários planetas, você tem uma nave. Nessa versão mais simples que a gente fez, você não pode trocar de nave, você tem uma nave fixa, né? Mas teoricamente você podia expandir um jogo para ter tipos diferentes de nave. E a ideia básica é que você, quando você está num planeta X, né? Você pode ver naquele planeta, ah, quais são as mercadorias que eu tenho aqui, né? Eu posso comprar mercadoria, eu posso vender mercadoria, tá certo? E aí, então existe, por exemplo, uma estrutura que você vai carregar na sua nave, que a gente vai chamar da estrutura da mercadoria, né? O que você quer guardar na mercadoria? Eu quero saber o nome da mercadoria, a quantidade disponível. Aqui, no caso guardar, não. O que no planeta tem na mercadoria, né? O nome, a quantidade que aquele planeta tem disponível, quanto está o valor de compra, quanto está o valor de venda. Então, eu posso ir trabalhando com isso, né? E aí, isso traz para mim, começa a trazer para mim uma certa estrutura, tá certo? Bom, cada planeta vai ter mercadorias em quantidades diferentes e preços diferentes, tá certo? E é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o santo aparato, certo? Bom, o santo aparato, desculpa, o mercante, né? Então, essa tela que vocês estão vendo aqui, é uma tela do mercante, ok? E eu estou rodando ele aqui. Na verdade, antes de rodar, deixa eu mostrar aqui. Esse projeto, se você quiser rodar também, ele está disponível nesse repositório chamado sit2learn, tá certo? Ele fica dentro do GitHub. GitHub, então ele vai ser GitHub, santanque, eu tenho vários repositórios no meu nome, barra sit2learn, tá? Então, nesse repositório, você vai encontrar, eu acabei de subir aqui, no source PT de português, né? Eu acabei de subir vários exemplos de todo um curso que eu dei, sobre a introdução de programação em linguagem C, há muito tempo atrás, né? E aqui dentro existe uma pasta chamada mercante, né? Onde tem o projeto que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá certo? E é esse projeto que eu quero discutir com vocês. Então, você pode aqui, eu baixei aqui o Code Blocks. Code Blocks é um ambiente visual para você desenvolver coisas em linguagem C, né? E na verdade, eu baixei ele para poder mostrar para vocês aqui um pouco, né? Da estrutura, né? Do que a gente fez aqui. Então, aqui à esquerda, eu não sei se vocês conseguem ver, e eu também não sei se eu consigo ampliar. Está bem pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Vou dar uma pausa. É, não parece ser fácil de configurar. Mas aí, eu quero que depois vocês podem abrir o projeto por conta de vocês. Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui. Na verdade, talvez, se eu abrir as pastas do projeto, a gente consiga ver essa estrutura melhor. Então, eu vou entrar aqui no C2Learn. Na pasta source, pt. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui aumentar. Aqui também não dá para aumentar, não. Talvez aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, ele já está no máximo. Ele já está no máximo dele. Então, mas aqui está um pouquinho melhor de ver, né? Mercante, né? Aí, aqui eu tenho uma parte que eu chamo de módulos, né? E aqui você vai ver que cada módulo, o que eu estou chamando de módulo aqui em C, eu não estou usando C++, então isso não é orientado a objeto. Apesar de depois eu querer conduzir vocês na reflexão, né? Eu poderia transformar isso num projeto orientado a objeto, né? Eu tenho módulos, né? E aí para cada bloco em C que eu chamo de módulo, eu tenho um header file e eu tenho um código em C, né? E é desses header files que eu quero falar. Esses header files eu vou abrir aqui na área de projeto, né? Então, está aqui os header files, né? Eu vou pegar, por exemplo, um que é a nave, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Aqui eu consigo, ótimo, né? Então, o que são esses header files? E é um pouco isso que eu quero que vocês pensem sobre o projeto de um jogo a partir das interfaces. Eu comecei a, no início do projeto, eu comecei a pensar cada parte do jogo, né? Aí no design, então, como eu comecei, né? Ao invés de começar a sentar lá e escrever, eu comecei a pensar assim, bom, primeiro eu tenho que pensar quem são as unidades que compõem o meu jogo, né? Aí depois que eu pensei quem são as unidades, eu vou pegando cada parte dele e vou especificando o que é operações que eu acho que tem que ter, certo? Então, só um minuto. Ok, eu dei uma pausa e voltei. Então, é... A gente começa a... Cada bloco desse é um bloco do jogo. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou jogar o jogo, né? Na verdade, eu abri esse projeto, dei o play, rodei. Vamos executar um pouco dele aqui. Então, aqui, por exemplo, você imagina que você tem uma nave, aí no cabeçalho ali aparece o planeta que eu estou agora, quanto eu tenho em caixa, quantos espaços livres tem na minha nave, e qual a capacidade. Porque, às vezes, uma célula, ela consegue guardar mais do que uma mercadoria, né? Então, nesse caso, duas mercadorias, então eu tenho cem células livres. Aí eu posso apertar o 1, por exemplo, e ele vai me dizer quais são os planetas que estão disponíveis, que eu posso viajar. Nesse meu jogo, que ele é mais simples, eu posso viajar de qualquer planeta para qualquer planeta. No jogo Space Trader, você tinha o mapa, né? E você viajava para os planetas mais próximos e assim por diante. Você não conseguia fazer... Era mais interessante nesse sentido. Então, por exemplo, eu estou em Montor, eu posso viajar para a Zeta. Eu posso apertar 2, né? Aí eu digo assim, olha, qual é o planeta destino? Eu posso ir pelo número, né? É o 3. Aí eu vou para a Zeta. Agora eu estou em 0, certo? Bom, aí estando em um certo planeta, eu posso, por exemplo, ver quais são as mercadorias do planeta. 3. Aí ele vai me dizer, ó, tá vendo? Ele vai mostrar quais são as mercadorias, a que cabeça e tal, mas de pessoas. Eu estou imaginando que eu estou fazendo... Eu sou um mercador de robôs, né? Então eu posso comprar a cabeça do robô, o corpo, o braço, a perna e o robô inteiro já fabricado, né? Era um plano que eu acabei não... Eu acho que eu acabei não fazendo, não lembro. É que você pudesse comprar as peças e fazer robôs, né? Eu não lembro se ele consegue fazer isso. Aí você tem o seguinte aí, tá? Pera aí, só um minuto. Tive que pausar a geladeira aqui. Isso é que faz gravar de casa, né? A geladeira começa a funcionar e começa a fazer barulho. Na cozinha, especificamente. Então, aí você tem... O que você pode comprar tem o preço, né? E quantos tem naquele planeta se eu quiser comprar? Então eu vou tentar pensar assim, parece que o braço está barato. Eu não sei. Depende. Cada mercadoria tem a sua faixa de preço, né? Então, se eu acho que o braço está barato, eu posso comprar o braço. Aí eu vou indicar qual é a mercadoria que eu quero. Eu não lembro o que eu dividi desse jeito. Assim, eu indico primeiro, depois eu compro. Eu não lembro, tá? Então, por exemplo, o braço é o 2. Não, pera aí. Primeiro eu digo indicar a mercadoria. Indicar a mercadoria é o 4. Tudo bem. Aí eu quero o braço, que é o 2. Indiquei a mercadoria. Aí eu vou comprar. Quero comprar. Eu tenho dinheiro em caixa. Eu vou comprar. Quantos braços eu quero comprar? 10 braços, por exemplo. Aí ele já vai mostrar ali na minha planilha, né? Você está vendo aqui, né? Que eu tenho 10 braços dentro da minha nave, né? Aí eu agora só tenho uma capacidade de 90, né? Unidades. E aí eu vou, né? Por exemplo, eu tenho que pensar se não vale a pena eu carregar coisas com mais valor agregado, como robôs inteiros, entendeu? Eu não sei se o robô está barato, por exemplo, né? Então eu vou comprar um robô. Então eu vou indicar a mercadoria, né? 4. E aí eu quero... O robô é número... Número 4. E aí eu vou comprar, sim, um robô. Comprei um robô, gastei uma grande nesse robô. Agora eu vou viajar para um outro planeta, certo? Então, eu viajo. Primeiro deixa eu listar que eu não lembro mais quais são as relações de planetas. Deixa eu ver. Vamos viajar para Bantor 4. Então eu vou viajar para o 4. Pronto. Aí agora eu listo as mercadorias nesse planeta para saber, né? E aí eu vou ver que... Ah, não lembro se eu estou perdendo dinheiro no robô. Eu teria que olhar aqui, ó. Para ver. Talvez eu esteja perdendo dinheiro, né? Eu comprei a 497. Aqui o robô está a 497. E vou perder dinheiro no robô. Mas eu acho que eu vou ganhar algum dinheiro no braço. Eu não preciso vender tudo. Aí eu posso chegar lá e dizer assim, tá bom. Então eu vou vender, tá? Tinha que ter indicado a mercadoria antes, né? Bom, eu acho que ele está no robô. Então eu vou vender o robô, vai. Vou ter um prejuízo danado. E assim eu vou compro, vendo. E vou fazendo o jogo, tá? Mas eu fiz essa introdução para a gente pensar agora o seguinte. E aí esse é um desafio nesse vídeo. Você pensar assim. Ah, se você fosse construir um jogo. Não é? Com interfaces. Certo? O jogo. Esse jogo pode ser pensado como uma coisa um pouco mais complexa do que as coisas que você está pensando, né? Como é que você faria para implementar esse jogo, né? Então você vai ver aí que... Você pode pensar assim. Nas partes do jogo, né? Por exemplo... Vamos pensar na modelagem de um jogo a partir das interfaces. Você pode começar pensando assim. Interface. Então vamos lá. Na verdade, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Aquele jogo está modelado em C. Mas eu quero imaginar que você vai construir ele orientado a objetos. Certo? E que, portanto, você vai modelar interfaces. Então o conceito de interface, para quem não está familiarizado, e o ML, que é o que eu estou aqui usando lá em cima, é bom você olhar ou aos anteriores minhos ou dar uma revisada. Então, essa interface ator representaria a mim mesmo, por exemplo. Eu sou o personagem e eu resolvi que eu vou ter ali dentro um módulo ou uma classe, por exemplo, que vai representar a mim mesmo. Então note que eu começo a pensar quais são as unidades lógicas que constituem o meu jogo, né? Aí eu posso pensar, por exemplo, tem uma outra interface aqui, que é a interface nave, né? Que vai representar a minha nave. Então ela tem lá as características que nave que eu tenho. Quer dizer, nesse jogo eu não consigo mudar de nave, mas se eu conseguisse, podia representar, né? O tipo de nave também. Mas onde a nave está, o que a nave carrega, então tudo isso poderia estar nessa classe, nesse objeto, né? E aqui eu estou falando interface porque eu ainda não estou pensando em implementação, né? Eu estou pensando só em como as coisas interagem no jogo, tá? E, na verdade, quando eu penso em termos de interface, eu não preciso pensar nem mesmo nos atributos, né? Porque lembre-se que a interface é só cara, né? Então eu fico pensando assim, como eu vou interagir com aquele módulo? Que operações aquele módulo tem? Aí você pode ter, por exemplo, uma interface caixa, né? Que representa, por exemplo, o meu caixa em dinheiro, né? Quanto eu tenho dinheiro, que operações, tipo, eu vou ter uma operação para vender ou para comprar, por exemplo. Se eu vou comprar, vai sair dinheiro do caixa. Então pode ter uma operação lá para sair dinheiro do caixa. Tem uma operação para vender, então vai entrar dinheiro no caixa, né? A nave, por exemplo. Ela vai viajar, então pode ter uma operação. E assim por diante, tá certo? A nave pode ter uma interface com a mercadoria, no sentido que a nave tem dentro dela a mercadoria. Você está vendo como eu estou pensando cada unidade do jogo e como as unidades do jogo se ligam entre si, tá? Eu posso imaginar que existe planeta, né? E que planeta, é... Bom, a nave vai estar num certo planeta, né? O planeta negocia certas mercadorias. Você está vendo que eu começo a pensar, né? Eu diria, num primeiro nível, eu tento pensar nos grandes blocos e não definir ainda em detalhes as operações. Primeiro, é só pensar quem são os grandes elementos que compõem o meu jogo, tá certo? E como esses grandes elementos estão interrelacionados. Depois, eu posso partir para a etapa de detalhar, certo? Então eu começo a pegar cada uma dessas interfaces que eu listei aí para vocês e começo a pensar assim, olha, o caixa, por exemplo. Então olha o caixa aqui. Você vê assim, get saldo caixa. Então eu vou saber... É uma operação para eu saber quanto dinheiro tem em caixa, né? Então eu começo a pensar que operações esse caixa vai ter, né? E depois, e isso é que é interessante, na hora que você faz um modelo desse jeito, na hora que você prepara tudo certinho desse jeito que eu estou mostrando, vai ficar muito mais fácil você depois conseguir implementar essas coisas. Muitas vezes, coisas assim são fáceis. Você pensa, ah, legal, como é que eu implemento o get saldo caixa? É bem rápido, é bem dinâmico, né? Aí eu posso ter uma operação para debitar dinheiro do caixa, para acreditar dinheiro no caixa, para sacar um certo valor, né? Eu posso... Certo? Aqui está uma mistura, porque se acredita a planeta corrente, tinha que começar com minúscula, né? Então, essas operações, elas vão ser estabelecidas aí, né? Aí aqui, no planeta, você pega ali, você tem os dados do planeta, você pode ter os preços das mercadorias daquele planeta. Tem algumas coisas que eu puxei do C e já vi que eu não terminei de adaptar aí, nessas operações aqui, por exemplo. Então, eu começo a pensar cada um desses elementos que eu estou interagindo, né? Ele eu vou explodir ele, né? E tentar trabalhar e pensar como essas operações interagem entre si. E aí eu vou fazer um modelo desse jogo. Aí, se você for olhar o código que eu desenvolvi aqui, você vai ver que, apesar de eu não estar usando a orientação objeto, eu usei um modelo parecido. Porque, de uma certa maneira, eu criei esses header files no C, né? Então, se você quiser depois, você pode estudar uma estudada, se você gosta do C, né? Eu criei esses header files, que eles vão funcionar como se fossem interfaces, né? E cada módulo desse é como se fosse uma classe, um bloco de programas, né? Então, eu criei os header files e, nesses header files, eu especifico as operações que ele pode desenvolver. Tá certo? E aí, depois, eu vou relacionar esses módulos, né? Então, aí, depois, você pode ver aqui a implementação deles mesmo, né? Aí, você pode ver lá em C, como é que eu peguei esse header file e ele virou, efetivamente, um código em C, né? Ele foi implementado. E aí, você vai perceber que, seguindo esse caminho, fica muito mais fácil implementar o sistema. Porque você já começa a bolar as ideias, pensar como as coisas se interna, fazer o design do negócio, né? Incluir as coisas que são necessárias, tá certo? Então, isso é o que eu queria mostrar nesse primeiro vídeo, tá? Depois, eu vou gravar um outro vídeo, que eu vou transportar toda essa discussão que eu acabei de mostrar para a área de componentes, que é um tema que eu também estou tratando aqui nessa série de vídeos. Então, eu vou falar como essas interfaces desse jogo que você está pensando vão se ligar à ideia de componentes. Meu nome é André Santanque, aí em cima tem a minha página. Eu tenho muitos outros vídeos, né? Ligados ao assunto que estão no canal. Tá certo? Muito obrigado. Essa é a licença. Tchau, tchau.